Estamos iniciando hoje Sistema Fê Comércio SESC-SENAC do Rio Grande do Sul, está iniciando então a campanha de prevenção de quedas em pessoas idosas. Tema super importante que deve ser debatido, claro, hoje em pessoas idosas nós estaremos enfatizando, mas todos nós caímos, quem nunca caiu? Aproveito para convidar todo mundo que está nos assistindo para deixar o seu comentário, dizer qual é a cidade que está assistindo junto conosco, se é participante do Grupo da Maturidade Ativa do SESC-RS, se é convidado da comunidade em geral e a cidade de onde você está. Teremos um bate-papo muito importante trazendo esse tema que foi comemorado no dia 24 de junho, foi comemorado o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então a gente está iniciando a nossa campanha no mês de julho e estaremos trazendo várias atividades que irão compor esse tema tão importante, trazendo reflexões, discussões e principalmente dicas de como prevenir as quedas. E neste momento de pandemia e distanciamento social, que precisamos ficar mais tempo nas nossas casas, é muito importante a gente entender algumas coisas que no dia a dia a gente não se dá conta e que são dicas de prevenção aí de um episódio de quedas, não só para as pessoas idosas, mas para os nossos netos, nossos familiares e todos aqueles indivíduos e sujeitos que frequentam a nossa casa. E para compor então o nosso dia de hoje, o nosso bate-papo, nós temos duas convidadas super especiais. E eu gostaria agora de apresentá-las para vocês que estão aí nos assistindo. Antes de chamá-las, eu sempre faço aquele meu agradecimento super especial a todos os participantes da Maturidade Ativa do SESC no Rio Grande do Sul. Somos atualmente 76 grupos da maturidade, envolvendo aí mais ou menos 6 mil idosos. Então, você que está nos assistindo, que não faz parte do Grupo da Maturidade Ativa e quer conhecer mais o nosso trabalho, entre em contato com o SESC mais próximo da sua cidade ou no SESC da sua cidade, ou nos chame aqui no bate-papo, que a gente deixa aí os nossos canais de atendimento para explicar para você de como você faz para fazer parte desse programa da Maturidade Ativa do SESC-RS. E agora, então, chamamos as nossas convidadas. Eu chamo para compor a nossa live a Adriana Peralta, terapeuta ocupacional, mestranda da PUC-RS em Gerontologia e também parceira do SESC-RS. A Adriana realiza pesquisa específica da temática de prevenção de quedas e ela fez a sua pesquisa com os grupos da Maturidade Ativa do SESC-RS. Boa tarde, Adriana! Tudo bem contigo? Boa tarde, Michelle! Que alegria estar aqui com vocês nessa campanha tão importante que é a previsão de quedas, né? Muito, muito obrigada pela lembrança, pelo carinho, pela confiança. E a gente está aí nessa tarde geladinha. Eu trouxe um chimarrãozinho para esquentar. Boa, boa! Eu estou com a minha aguinha também aqui, bem bonita. E vamos junto aí bater esse papo, então, né, Adri? Mas eu tenho uma outra convidada que eu vou chamar agora. Chamo agora, então, para compor, então, o nosso bate-papo a Carmen Maia. A Carmen, gente, ela é participante do programa SESC Maturidade Ativa da Restinga aqui em Porto Alegre. A Restinga, se não me engano, a Carmen vai confirmar com a gente, é um dos maiores bairros aqui de Porto Alegre, né, Carmen? Tudo bem, Carmen? Boa tarde, Michele. Boa tarde, Adriane. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. E vamos ver se a internet não cai, né? Isso, os imprevistos, né, Carmen, da tecnologia. É, vamos ver se eu vou conseguir fazer uma boa representação aqui do meu grupo, aqui da Restinga, e da maturidade ativa certa aqui na Restinga. Então, vamos lá. Também estou com a minha água, tudo aqui. Isso mesmo, Carmen. Que coisa boa. Carmen, e aí tu representa, então, o grupo Maturidade Ativa da Restinga, mas tu também está representando hoje todos os participantes da maturidade ativa do Estado do Rio Grande do Sul que estão aqui nos assistindo. Olha que responsabilidade, né, Carmen? Ah, que responsabilidade que colocaram sobre meus ombros. Mas vai ser um bate-papo muito descontraído, mas muito importante, e a gente já está sabendo aí que tu tem um histórico bem importante para trazer para a gente e para a gente discutir, e aí que todo mundo consiga, através do teu relato, da fala da Adriana e do nosso bate-papo e da nossa troca hoje nessa live, que a gente consiga aí passar uma mensagem, né, de educativa, um conteúdo que as pessoas realmente aí consigam se prevenir das quedas, que é algo tão recorrente e que acontece de forma tão sistemática aí com todo mundo, independente da faixa etária. Então, agora, pessoal, para dar continuidade ao nosso trabalho, eu deixo com vocês a Adriana Peralta, que vai dar início aí, trazendo toda uma introdução do que que são as quedas, alguns dados importantes para nós, e depois eu e a Carmen voltamos aqui com vocês e com a Adriana. Tudo contigo, Adri! Opa! Que responsabilidade, hein, Michelle? Coisa boa! Bom, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos na minha casa. E já vou pedindo licença para que eu possa entrar na casa de vocês também, né? A nossa casa, que é um local tão sagrado, tão nosso, e que nessa época de pandemia, é ela que está nos acolhendo. É onde a gente está passando a maior parte do tempo da nossa vida, né? É onde a gente se acolhe, é onde a gente se sente seguro. E estou muito feliz de estar aqui, aprendendo junto com vocês, né? Sobre essa campanha tão fundamental na vida da gente. Mas vocês sabem, vocês que estão nos assistindo, vocês sabem por que essa campanha de prevenção de quedas é tão importante? Por que que o Sesc está tão empenhado nessa campanha? Vão falando aí quem... O que que vocês acham? Bruna, eu não consigo te ver, mas se tu quiser colocar os nossos slides. Agora, isso. Ah, consegui. Então, por que que a nossa campanha é tão importante? Por que que é tão importante a gente pensar, refletir sobre isso, né? A gente pensando num cenário mundial de quedas, vocês sabiam que as quedas são a segunda principal causa de morte para o ferimento acidental ou não intencional no mundo? E a cada ano, 646 mil pessoas moram de quedas no mundo. Ou seja, 60% nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E adultos com mais de 65 anos... Deu uma falhadinha aqui. A minha internet aqui. Maior número de quedas fatais, ou seja, são idosos que vêm a óbito. E a cada ano, 37 milhões de quedas que são graves, suficiente para exigir atenção médica. Então, olha que fator importante, né? O quanto a gente precisa prestar muito, muito atenção na prevenção. No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano. E vocês aqui? Quem já caiu? Vamos falando aí. O risco desse tipo de acidente pode ultrapassar 50% entre as pessoas acima de 85 anos. E 70% dos casos, a incidência é dentro de casa, dentro do nosso lar. Ou então, em LPIs, que a gente chama de instituição de longa permanência. Que ocorre o maior número de quedas. E a ocorrência de quedas é maior em mulheres. Enfim, eu resolvi trazer esse cenário, um cenário nacional de quedas, para a gente poder entender um pouquinho o quanto é importante repensar, né? De como que a gente está agindo e de como é o funcionamento da nossa casa. Bom, e quem nunca caiu? O que vocês acham? Quem cai é somente o idoso? É só o velho que cai? O que vocês acham disso? Escrevam aí para a gente. Eu vou chamar agora a dona Carmen Dulcia, para poder dar o depoimento, para poder falar sobre a experiência dela. Oi, dona Carmen. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Marge, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Pode passar a palavra para a senhora falar um pouquinho da sua experiência com as quedas. Olha, eu sou a... Acho que a gente já ganhei todos os prêmios e todas as quedas que eu já tive na vida, né? E sempre, sempre. Eu sinto uma dor no corpo, me dá uma tontura, lá vou eu caindo. Do nada, às vezes, eu já estou caindo. Perco os movimentos das pernas e estou caindo. Às vezes, do nada, estou me caindo que nem uma jaca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o corpo sempre... Quando a gente tem alguma tontura ou alguma dor de cabeça, a gente tem que ver de onde está saindo essa dor. Porque todas... É um sinal que o corpo está explicando, está chamando, está dizendo para a gente tomar cuidado. E a gente só vai ver depois que acontece. Uma tontura não vem à toa, né? E aí vem as quedas. A gente está tonta, não vê como é que está acontecendo, perde um pouco da visão, cai, se machuca. E eu sou uma... Assim, ó, que vivo caindo, vivo caindo. Eu tenho... Eu sou hipertensa, né? E volta e meia, a pressão sobe ou desce, me dá uma tonteira, lá eu caio. Estou sempre rolada numa faixa ou noutra. Já tive muitos problemas. Tive que fazer cirurgias da coluna, já. Aí tive que fazer cirurgia no joelho, já tive que fazer cirurgia na perna. E assim foi, vai indo, né? Devido às minhas caídas, minhas quedas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que sempre se cuidar, ver quando tem uma tonteira ou uma dorzinha, tem que ver o que está acontecendo, para não levar a chegar a cair, para depois descobrir o que é, né? É um sinal que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Dona Carmen, e como que a senhora caiu? Em que local a senhora caiu? Ah, essa última vez eu resvalei. No banheiro eu estou sempre resvalando. Do nada. Às vezes, assim, aí eu... O médico, eu vou no médico e ele diz que é labirintite. Que é isso, que é aquilo. Então, eu do nada, se não eu me movimentar assim para o lado, pegar um shampoo, ou pegar uma esponja, qualquer outra coisa, eu já perco o sentido e caio. Eu sou a rainha das quedas. Aqui, eu digo que tenho duas psicólogas aqui em casa, que é minhas cachorras. Tem uma que quando eu vou no banheiro, ela já fica na porta do banheiro, porque ela sabe que eu estou sempre precisando de socorro na porta do banheiro, e o meu marido está sempre escutando música, ele não escuta. É a cachorra que me socorre, que é minha psicóloga e minha mascote do dia. Sempre, sempre. Então, é isso, Adriana. Fiquei curiosa, Adriana. Ô, dona Carmen, e a senhora já caiu... A senhora lembra quantas vezes a senhora já caiu no banheiro? Olha, várias vezes. Teve uma época aí que eu caía todo santo dia. Daí, foi quando eu tive um problema de mama. Então, eu vou explicar. Eu tive como se uma dor, eu fiquei um ano com uma dor no braço, que eu ia no médico, eu caía, eu não conseguia me apoiar, que eu caía. Aquele braço era muito... Eu sentia muita fraqueza no braço, eu sentia aquela dor e aquela fraqueza. Eu ia me apoiar, então o braço não tinha força para me segurar, e eu caía. E eu ia no médico e eles iam enrolando com uma coisa, com um exame e outro. Aí que foi que eu descobri que eu estava com nódulos no seio, embaixo na axila. E eu estava... A senhora estava perdendo um pouquinho a força do braço para se transformar. Nossa, que coisa! Deixa eu ver, Adriana. E com esse relato aí da Carmen, o que você tem para dizer para nós, para quem está nos assistindo, trazer o que é importante de atitude que a gente, nesse momento que a gente está mais tempo em casa, o que a gente pode fazer para evitar esse histórico que a Carmen relatou aqui para nós, e tem tantos outros que estão relatando ali, gente que cai na rua, gente que quebrou o úmero, né? Tem gente que caiu até fazendo a própria ginástica, a Alzira que relatou que ela caiu fazendo ginástica. Então, assim, o que que tu tem de dica para nós aí? Conta para nós um pouquinho, Adri. Então, agora nessa época de quarentena, né? Mais em casa, mais cuidando da casa, tendo que trabalhar em casa, né? Eu fiquei me perguntando o que realmente importa na vida da gente, né? Porque na vida, o que que acontece? A correria é tão doida, né? Que a gente tem coisas muito importantes para fazer, e nós temos coisas muito urgentes para fazer. Então, às vezes, a gente tem uma tonturinha, e a gente não dá muito bola, porque ela não é urgente naquele momento, né? Então, eu vou fazer... Desculpa, ela não é muito importante naquele momento. Ah, deu a tontura e passou. Né, Michelle? Então, ela não é urgente. Quando é que a gente vai no médico, geralmente? É quando a dor aperta, né? E quando tu já caiu, né, Adriana? Exatamente, quando já caiu. Então, assim, o que que é importante na minha vida hoje? É importante eu estar fazendo um check-up? É importante eu estar fazendo a minha revisão periódica, indo no médico? Vendo como que eu tô... Como é que tá a minha casa de dentro, né? Eu sempre digo, nós temos duas casas. A nossa casa interior, que é o nosso corpo, que precisa de cuidado. E a nossa casa interior, que é onde a gente mora, né? Que é o nosso local sagrado, assim, né? Que é onde a gente vive. Então, o que que é mais importante hoje pra gente? É dar conta da urgência ou da gente poder estar repensando e estar transformando isso em qualidade de vida também, né? Então, assim, o que que a teoria traz pra gente? Por que que a gente cai? Aí, por isso que eu havia trazido aquela imagem do pateta, né? Geralmente, a gente tem as balas ali no banheiro, que tava meio molhadinho, e... Ai, caiu. Por que que caiu? Ai, eu sou uma pateta, imagina! Ai, eu não vi a toalha, eu me mostrei na cortina, ou na... Fugiu da cama? A guarda da cama, né? Ai, sou uma pateta, não tem bola, né? Não vi. E, na verdade, não é que a gente seja pateta. Não, a gente não é pateta. Isso é um fator que a gente precisa prestar atenção. O porquê que eu não vi? É algum problema visual? Eu tô... É a minha sensibilidade, né? O que dificuldade eu tô tendo? Então, que eu possa estar indo lá no médico, fazer um check-upzinho. É alguma questão orgânica? É alguma crença, né? Que limita? Ah, eu preciso agora ter um paninho pra limpar o pé. Principalmente agora, em épocas de pandemia, né? Sim. Porque... Eu vejo... Tem que usar o sapato... Sim, eu vejo... Hein, Adri? Desculpa te interromper, mas, assim, eu vejo muito que, neste momento que a gente tá passando mais tempo em casa, não que antes a gente também não precisasse, mas eu vejo que hoje a gente tá tendo que repensar de uma forma muito mais efetiva a mudança de hábitos e atitudes dentro da nossa rotina na casa. E a gente observar isso, então, quem tá nos assistindo, assim, qual é a tua rotina dessas mudanças de hábito e de atitudes que a gente pode tá trazendo, assim, hoje, de dicas, né, Adri? Pra que a gente mude a nossa rotina. Eu me lembro, antes da live ali, tu comentaste comigo sobre questão simples ali que eu nunca tinha pensado, Adri, sobre quando tu entra em casa, né? Que é a questão do calçado, ter um local ali pra te descansar, tirar os calçados, enfim. Tu vai trazer essas dicas pra nós agora? Isso! São algumas sugestões, porque, assim, tá todo mundo se reinventando, né? Às vezes, a gente vai ali e compra o tapetinho porque a gente se apaixonou por aquele tapete. Ou porque, ah, sei lá, tá na moda, mas ele é funcional pra mim, ele vai me trazer qualidade, ele vai trazer o que eu realmente preciso, né? Então, são coisas, são momentos, esse é o momento pra gente repensar. Aproveitar que a gente precisa ficar em casa e poder repensar no nosso lar. E voltando ali um pouquinho... Adri, e uma coisa que é bem importante quem tá nos assistindo, saber, assim, né? Reforçar, que eu acho que tu trouxe na tua fala, mas tem mais gente agora de diferentes cidades que estão aqui nos assistindo, é dizer que 70% das quedas, elas ocorrem em casa, né? Em casa. E nesse momento que a gente dá mais tempo em casa, né, Adri? Existem estudos que o índice maior de queda é no banheiro. E a dona Carmen traz essa comprovação, né, dona Carmen? Com certeza, Adri. Com certeza. Então, a gente precisa estar agora, então, nos fatores de riscos, né? Sim. Os fatores de risco, ele pode ser tanto comportamental, pelo vício, um hábito que a gente tenha, ele pode ser por fatores intrínsecos, que são aqueles da saúde da gente, né, que tá aqui dentro, que a gente precisa rever. Ah, eu só vou no médico depois que eu caí, ou eu só vou no médico se for uma coisa grave. Não. A gente precisa estar repensando isso. E os fatores extrínsecos, que daí são as questões ambientais, né? Então, o que pode ser? Ah, é a calçada que tá esburacada, é dentro de casa, é na rua, é o mobiliário. Então, tem coisas simples, que parecem até meio ser repetitivas, né? Olha o que a Adriana tá falando, é óbvio que eu não vou fazer isso. Mas, às vezes, até eu me dou conta que eu também tenho um paninho, um... Me fez. Um chuva que tá vindo o inverno, né? Ah, me dá um paninho aí pra secar o pé. E muitas vezes a gente esquece desse paninho, por quê? Porque é uma urgência, né? E ele não tem um antiderrapante, e ali é um fator de risco também. Sim, e eu acho que é importante também, né, Adri? É trazer, assim, justamente, tu falou da questão dos tapetes, assim, e a gente já viu que algumas pessoas que estão aqui relataram que tiraram os seus tapetes de casa. Então, digamos assim, pra quem já tem essa tendência, assim, às vezes, ou já tem um histórico de cair dentro de casa, o importante, talvez, é a gente tirar esses itens, digamos, esses utensílios, que tudo bem, deixam a casa mais bonita, mas a gente precisa pensar na nossa segurança e na saúde. Por quê? Porque imagina uma queda como algum colega que já colocou que caiu e quebrou o fêmur. A gente perde a autonomia e vai precisar, se acontecer uma queda e a gente ter algum agravo, a gente vai precisar depender de outras pessoas pra algumas coisas. Certo, Adri? Exatamente. E principalmente nessa época, né, época de pandemia, onde os hospitais estão todos lotados. Então, a gente precisa ter um cuidado bem maior aí, né? Que a gente possa, então, estar se permitindo, nesse momento, de olhar com carinho a nossa casa e ver o que a gente pode estar adaptando. Que formato a gente pode dar pra ela, que ela traga mais funcionalidade, que ela nos traga mais ganho de energia, porque quando as coisas estão mais pertinho da gente, fica tudo mais fácil, né? E até aumentar nosso tempo livre, até pra gente pensar no que realmente a gente gosta e o que nos dá prazer, né? É a qualidade desse tempo também, pra que eu possa estar ocupando o tempo de uma forma mais prazerosa e funcional. Bom, então, eu acho que a gente pode estar mostrando, eu trouxe uma foto de um tapete, eles deram o nome de sanitizante. Ai, que nome difícil, Adri! Que nome é difícil, é. Inclusive, eu comprei um até pra experimentar, mas o que eu comprei é que ele é todo de borracha. Então, tu faz uma solução, tu põe no tapete, então, tu chega em casa, tu pode limpar o sapato, né? Tu passa o pé ali, e aí, tu vai ter um outro, um outro tapetinho, ou de borracha, ou com antiderrapante embaixo, pra te poder secar o pé, e aí, poder entrar em casa. Eu achei muito interessante essa dica. Em, Adri, esse tapete, assim, onde é que a gente encontra? Às vezes, eu acho que tem essas lojas, assim, de 10 reais de produtos que tem esses tapetes, assim, né? Esse como é? Esse eu achei por acaso, tem na internet, não dá pra entender, mas tem nessas lojas de construção. Nas lojas de construção, mas tem que ser, pessoal, quando a gente fala em tapete, a gente precisa saber que é um tapete, esse que a Adri tá dizendo aqui, ele é antiderrapante e ele é todo de borracha. Então, isso é muito importante. Não quer abrir mão do tapete? Então, vamos procurar um tapete que ele seja emborrachado, ou que embaixo dele, ele tenha uma cobertura de borracha. É isso, Adri? Isso, perfeito. perfeito. E pro outro tapetinho, eu trouxe, tem uma imagem, Bruna, que ele é antiderrapante. Deixa eu só ver se eu acho aqui. E... Agora ele tem tipo dupla face, sabe? Isso já tem uma forma de construção, é uma dupla face que tu coloca embaixo? Não, não, mais abaixo, eu acho. Vai indo, Bruna, vai indo. Mais um. Esse aí. Olha, que legal, esse eu não conhecia. Nos cantinhos, né? Então, o primeiro ali é dupla face, o outro também. Um é borracha e o outro é tipo um... Ele é um emborrachado e bem simples de usar. Ele é... Vem uma cartelinha. Não lembro agora o preço, mas ele é bem acessível. Mas a dona Giovanna Santana, eu acho que ela é lá do grupo do Sesc Navegantes, está dizendo que em sapateiro tu consegue que eles coloquem esse tipo de material. Está aqui na tela agora para todo mundo que está nos assistindo. o sapateiro o sapateiro é um lugar que daqui a pouco vai sair mais em conta e o sapateiro vai conseguir colocar esse material no... Adaptar para o tapete que você tem em casa. Olha que dica importante. Tapete solto não dá, pessoal. Então, olha a dica da Adre. Ou a gente compra um tapete emborrachado, totalmente emborrachado, ou a gente pega a dica da dona Giovanna Santana do Sesc Navegantes que disse que numa sapataria a gente consegue que eles coloquem aí um antiderrapante nas pontinhas dos tapetes. Olha que legal, Adriana! Muito legal. Muito bom. E uma outra dica, Michele, voltando lá no nosso slide do tapete é um banquinho que ele... Para os sapatos, né? Ele está chamando de sapateira-banco. Bom, eu não tenho uma sapateira-banco. Então, eu posso colocar perto da porta uma cadeira, né? Para que quando eu chegue para poder limpar o pé, se eu não tenho esse tapete que eu preciso limpar o pé, que eu possa sentar e tirar o calçado. Né? Claro, claro. Eu estou chegando, agora é inverno, segurando o guarda-chuva, um monte de sacola do supermercado. Preciso higienizar minhas sacolas. Eu preciso chegar até a minha via para poder lavar tudo que eu comprei. É uma loucura, acho a saúde mental, né, Michele? Exatamente. Assim, e às vezes a gente chega, o ideal é tirar o sapato, né? Às vezes a gente esquece, mas assim, se a gente tiver a cadeirinha próximo ali das entradas da nossa residência, a gente não vai esquecer de tirar o sapato. E nesse caso, né, Adri, a gente não vai tirar o sapato somente para prevenir quedas, mas a gente também vai estar prevenindo trazer o vírus do Covid-19 para dentro da nossa residência. Então, é muito importante, é uma dica que a gente está dizendo que é para prevenir quedas, mas que a gente aproveita para fazer o link com a nossa situação atual, né? Chega em casa da rua, tira o sapato que é da rua e veste aquele sapatinho mais confortável, mas que também tem que tomar cuidado porque ele tem que ter um sistema também de antiderrapante para te andar dentro da casa. E, dona Carmen, como é que a senhora tem feito? A senhora tem ido no supermercado? Como a senhora faz? Eu? As minhas compras estão sendo todas pelo WhatsApp. Oh, coisa boa! que moderna! Faço a lista, faço para o WhatsApp, ele ir para o mercado e eles me trazem aqui. Tudo. E meu marido, às vezes, vai também fazer umas compras, mas eu não tenho saído de casa para ir no mercado. É só pelo WhatsApp. A maioria, 90% pelo WhatsApp. Ah, que coisa boa, Carmen! Isso é com certeza mais seguro e que bom que tu tem essa facilidade com a tecnologia e que pode, né, estar fazendo as tuas compras aí pelo WhatsApp. Adri, o que mais, assim, o pessoal que está aqui já está perguntando, assim, ó, que legal, agradeço aí as dicas da nossa terapeuta Adriana, né, então, assim, o que mais que a gente pode mudar de hábito dentro de casa para prevenir quedas, Adri? Uma coisa importante que algumas pessoas, da gente mesmo, né, pode criar um hábito que não é muito legal e que a gente pode evitar é deixar objetos atrás da porta, Michelle, para que a gente possa permitir uma abertura total dessa porta. Principalmente no banheiro, né, ou no quarto, enfim, as portas internas. Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, eu posso sentir uma tontura e cair no meu quarto. Como que eu vou pedir ajuda? Como é que, como é que vão conseguir abrir a porta, né? Então, é importante essa dica, a gente deixar sempre a porta muito livre. Ok. Tem mais a... Ô, Carmen, aproveitando essa questão da porta, assim, tu tem alguma... Tu utiliza alguma coisa na tua casa depois dos episódios que tu relatou aqui para nós de quedas frequentes, assim, tu tem... o que que tu tomou de atitude na tua casa para tentar evitar essas quedas, assim? Tem alguma coisa que tu adaptou ou que tu recebeu de dica quando tu foi no médico? Enfim, o que que tu tem na tua casa hoje que ajuda a evitar que tu tenha um novo episódio de queda? Tu consegue nos dizer, Carmen? Sim, com certeza. Eu retirei todos os tapetes da minha casa, banheiro não tem tapete, não tem tapete na sala mais, não tem tapete em frente aos meus armários, mata, e também carrego comigo a minha bengalinha, minha muleta. Ah! Eu estou com ela do lado da cama, também, quando eu fiquei muito doente, eu precisei comprar um andador que fica do lado da minha cama. Depende o jeito que eu estou, se eu estou com alguma dor, alguma coisa, eu já me prefiro, já não saio da cama sem usar minha muleta ou me firmar no andador antes de, quando eu me levanto da cama, que eu sento na cama, eu tenho que me firmar nele para saber como é que está o estômago, pronta para sair caminhando, tranquila, ou não. Foi assim que o médico que fez a minha cirurgia, eu tive que fazer duas cirurgias agora seguidas, uma ano atrasado ou no atrasado da coluna. Ok, e dicas ótimas, Carmen. Então, assim, isso é bem, bem importante, assim, tirar os tapetes do ambiente que a Adriana trouxe, que é o ambiente que as pessoas mais caem, é o banheiro. E a dona Carmen veio trazer esse relato para nós, essa confirmação que, infelizmente, ela também teve esses episódios de quedas no banheiro, então, a atitude primordial que a dona Carmen tomou para evitar novos episódios de queda foi retirar totalmente os tapetes do banheiro. Adriana, o que mais que a gente tem? Volta lá naquela apresentação que eu estou curiosa para saber as próximas dicas que tu tem para nós. Isso, até estou procurando, já que vocês falaram, já que a gente está falando de banheiro, Bruna, vamos lá naquelas imagens do banheiro, que está lá no finalzinho, depois a gente volta para a porta de novo. Que a gente possa, então, ter tudo à mão, né? E a importância de ter as barras de seguranças, né? Por exemplo, na pia, que a toalha esteja próximo da pia, e no vaso sanitário a gente possa ter as barras de segurança também. E o que é muito importante, agora já tem no mercado vários tipos de barras, né? Sim. E o barras não tinha, então a gente tinha essa preocupação de poder entender melhor como colocar essas barras. Mas hoje, a gente, hoje já é mais fácil, né? e com preços acessíveis também. E uma coisa que eu estou vendo aqui, enquanto a Bruna volta os slides lá, o pessoal está comentando aqui que a gente precisa, ainda no ambiente do banheiro, a Sônia Noronha, a Sônia Noronha está colocando que a gente tem que tomar cuidado também com a questão dos produtos que a gente usa para tomar banho, porque eles são, eles resvalam e eles são perigosos, então eles deixam o piso, se a gente vira sem querer, tu vai botar o chão escorrer um pouquinho no chão e a gente não limpa isso, é muito propenso a que isso atue como um desencadeador de um episódio de queda. Então, muito bacana essa dica aqui da Sônia Noronha, que está dizendo para a gente tomar cuidado com o box e com os produtos que a gente usa para nos higienizar durante o banho. Ótimo, ótima observação. E sabe o que tem no mercado também que é muito interessante? Tanto esse tapetinho que está aparecendo na tela de vocês, mas daí tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção, esse tapetinho ele é cheio de ventosas, então ele gruda no chão, pode cair o chão, não tem problema, ele está fixo ali, tá? Mas ele é um tapete que nem tu falou no início, emborrachado. Emborrachado. E ele tem ventosa, então ele gruda mesmo, inclusive para tirar depois, para fazer a higienização, é bem complexo, porque ele gruda. Eu já vi no mercado alguns parecidos, mas eles estão de plástico. de plástico. De plástico não dá. Para resbalar, nossa. Mas se é pessoal, quem te vem com esse de comprar, tem que sempre pedir emborrachado com ventosa, anota aí. Emborrachado com ventosa. E mesmo no box que está aparecendo ali, agora tem umas fitas são incolores, antiderrapante também. Então, tu pode colocar, é uma fita larga, então ela adere ao box e é uma outra possibilidade, né? Ô, Adri, tá, surgiu aqui uma dúvida da Daniela Bonetti, um beijo para a Dani, a Dani é coordenadora do grupo da Maturidade Ativa de Erexim. Ela tá com uma dúvida aqui bem legal, usar ou não chinelo no banho? O que fica menos perigoso? Olha que pergunta importante. Isso, se esse chinelo ele é emborrachado, porque existem outros tipos de chinelo, né? E não só no banheiro, mas que a gente escorrega, aquele que é muito liso. Então, ele precisa ser emborrachado, ele tem que ter uma aderência, ele tem que te dar segurança, porque tem muitos chinelos que a gente deixa só para o box, né? Ah, eu vou comprar aquele chinelo mais baratinho, ou enfim, pegar qualquer chinelo. O chinelo... É que eu vou usar só para o banho, só para o box. Adri, eu já fiz isso, eu deixo aquele chinelo mais velhinho e está errado, porque esses dias eu quase caí, porque o chinelo mais velho que vai para o banheiro, ele está desgastado do uso embaixo. E quando ele está molhado, ele promove o quê, pessoal? Promove quedas. Então, não pode ser o chinelo usado, o chinelo velhinho, tem que ser um chinelo novo, emborrachado se quiser usar e não tiver o tapete, emborrachado com ventosa, né? Para usar, então, no banho. Isso. Porque o que que acontece? O chinelo que fica ali dentro do box, acontece isso que a gente está comentando. Estou lavando o meu cabelo com o shampoo, o sabonete, então toda aquela gordura vai ficar embaixo do chinelo. Aí eu saio que o chinelo fica ali. Exatamente. Ele fica feito limo. É isso aí. É isso aí. Exatamente. O pessoal está agradecendo aqui, agradecendo a dica da fita antiderrapante, a Elaine Santos, né? Então, assim, o pessoal está agradecendo as dicas e está gostando. Então, vamos voltar lá para as nossas imagens importantes, Adriana? Vamos voltar lá para cima, lá na porta. Deixa eu ver aqui. Bom, uma outra dica importante para facilitar a vida da gente são as trancas, né? São as maçanetas e, principalmente, cuidar na extensão. Isso, olha só, as maçanetas do tipo alavanca. Isso, tipo alavanca. E uma outra coisa, que eu acho que é um slide acima, é evitar passar a chave. Por exemplo, eu vou no banheiro e vou trancar a porta. O que a gente pode fazer? Vamos evitar de trancar essa porta para o lado de dentro. Ah, eu estou lá tomando banho, daqui a pouco me dá uma fertige, ou eu caio. Como é que eu vou pedir ajuda? Então, a gente precisa estar pensando nesses pontos também, né? Isso, então, é importante, né, Adri, a gente, então, tentar não trancar a porta do banheiro. A gente pode avisar as pessoas, né? Eu estou no banheiro e aí a pessoa não vai entrar de surpresa, mas tu fica segura ali, porque se acontece uma queda, tu dá um grito e vai vir alguém facilmente conseguir te socorrer e evitar algo pior. Exatamente. E isso não só com o banheiro, né? o quarto também. Ah, ótimo. Tomar esses cuidados. Quem mora sozinho, né, é sempre bom a gente ter uma chave extra ou num outro ambiente ou com uma pessoa da confiança da gente. Pra quem a gente possa estar pedindo um socorro, né? Ótimo, vamos passar, Bruna, a próxima dica? Isso, a próxima dica é os descansos de porta. Como é que tem descanso na porta aí, pra porta não bater com o vento? Eu tenho, tu tem, Carmen. Aquela portinha, sabe, que a gente faz, ou de crochê, ou de bedwork, pra não entrar bichinho por dentro, sabe? Vamos ver se a Carmen tem. Cadê a Carmen? Carmen? Carmen, tem, sim. Olha aí, vamos levar a xingada da Adriana, a Carmen. Tem, tem essa aí, a minha também é marronzinha. Tem um caso aí que também vai levar uma xingadinha da Adriana que tem os encostos de porta. Coloca aí pra nós. Qual é a dica, Adri? O que que acontece com os encostos de porta? Geralmente, aqueles bichinhos bonitinhos, né? Daí, eu vou levantar de noite pra ir no banheiro, tô meio sonolenta, já nem lembro mais do descanso da porta e acabo chutando. É verdade. E, é, hoje já existe no mercado um, é, deixa eu ver como é que é o nome. É um dispositivo que tu fixa tanto na parede e na porta. Então, se bate um vento, ele já vai segurar a porta ali, né? Se a porta vai ficar aberta. É uma dica bem interessante, porque aí ninguém vai estar chutando nada. Ótimo. e quanto os bichinhos, o pó, agora com essa ventania, né? Que entra pó por baixo e os bichinhos. Existem também as soleiras de porta, né? Chama de redante. E agora, até foi semana passada, eu vi no mercado um que é parecido com aquela cobrinha, só que ela é fixa na porta. É esse que tá na tela agora, Adri? Tá na tela. Então, fica dentro e fora. Aqui, a pessoa, ela tá colocando, tá, gente? Não é que sobre isso aqui, é só pra poder entender que ele é de encaixe. Entendi. Esse, esse, esse pode em casa, só não pode as cobrinhas soltas. na porta da frente, né? Ok. Que é pra evitar bichinho, sujeira, enfim. E aí, ele fica no redante. Ótimo. Aqui, a gente tá tendo uma pergunta, não sei se também tá nas dicas, Adri, nós temos mais dez minutos da nossa aula, olha como passa voando o nosso tempo, né? A gente tem aqui uma pergunta sobre que cuidados devemos ter nas escadas. Ah, então, vamos pra lá, Bruna. Aqui, ó. Tem os antiderrapantes que hoje a gente tem adesivo e tem todas essas possibilidades aí, colorido, né? Listradinho. Uma outra dica é iluminação. Iluminação, o corrimão é super importante, a escada tem que ter corrimão. tá? Ô, Adri, aquela iluminação ali que a gente tá vendo, voltando ali no slide anterior, Bruna, essa iluminação é no caso, assim, se a gente tem escada em casa ou na rua da nossa casa e a gente não tem uma iluminação realmente forte, existe também, assim, pra não precisar fazer instalação elétrica e tal, me corrija se eu tô errada, Adri. Mas tem umas lâmpadas que tu compra que elas adesivam, né? E tu pode usar que são mais em conta também. Eu já não lembro mais se eu coloquei, ah, coloquei sim, ali no sensor, tem uma lâmina que tem, é, essa aí, essa aí. É, tem essa da caixa verdinha que ela é eu não consigo ler aqui, mas enfim. É o que? É uma lâmpada de emergência também. Sim, as lâmpadas de emergência. Isso, isso. E uma coisa que também é super importante quando fala de iluminação e é uma dica fácil, gente, essa eu tenho em casa também, é uma lanterna, que tá aqui, né, Adri, na tua dica. Todos nós, independente da idade, a gente é bom ter uma lanterna. Quem não tem, pessoal, não é caro, tem aí de diversos preços, de diversos, da mais simples à mais complexa, mas assim, ter uma lanterna num lugar acessível, por quê? Falta luz, agora mesmo com esse temporal que deu em todo o Rio Grande do Sul, aí, imagina, muita gente sem luz até procurar uma vela, um fósforo, ou ligar o celular que às vezes tá sem bateria, ou tá com a bateria acabando também, então assim, uma lanterna resolve muitos problemas, é uma dica bem importante, eu tenho uma lanterna na cabeceira da minha cama, dentro da gaveta. ótimo, ótimo, eu também tenho no criado mudo, eu tenho também uma pequenininha, e às vezes eu deixo uma no chaveiro também, tô chegando em casa, e aí eu tenho surpresa que eu não tenho luz, né, então, eu gosto sempre de deixar uma perto da porta. Ótimo, o que mais que nós temos de dicas? bom, e o abajur, né, enfim, e agora existem várias, várias possibilidades de iluminação, né, Michele? Sim. E os textos bons também. Bom, deixa eu voltar, a porta já foi, maçaneta, os corredores, né, que a gente tava falando, sempre bem iluminados, na área externa, quando a gente for no shopping, no supermercado, sempre é, dá preferência de estar pertinho de um corrimão, onde tem escada e onde não tem, mas tem um corrimão que a gente possa ficar sempre pertinho do corrimão, né? Sim. E no nosso quarto também, eu acho que a próxima já é o quarto, então, aqui, é, quem não gosta, né, quem é que gosta de usar colcha aí, colcha de crochê, né, e que tenha franja, muitas vezes, a gente vai estender a cama e fica como tá na foto, né, até o edredor mesmo, uma coneira, que fica essa ponta. E aí, à noite, tô eu querendo ir lá no banheiro, né, meio sonolenta, e aí me atrapalho nessa ponta aí da coberta. Já aconteceu comigo, eu não cheguei, eu não cheguei a cair, mas eu, ó, quase fui ao chão, me enrosquei naqueles edredons queen size, aqueles, e deu, deu errado, assim, então, o ideal, assim, é que a gente tenha, que ele não arraste no chão, né, o tamanho do seu cobertor, da sua colcha, do seu edredom, seja lá o utensílio que for na cama. E, Adri, tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, o pessoal tá perguntando qual seria, se tem, né, uma altura ideal pras camas, né, porque, por exemplo, o meu pai, a gente precisou agora, eu não vou lembrar as medidas aqui pra dizer, mas, assim, a gente, o meu pai caiu da cama, né, meu pai tem 72 anos, ele caiu da cama, foi se levantar, não teve a força no braço e acabou caindo. E aí, mas qual foi, eu perguntei pra ele, qual foi o principal fator, pai, que te levou a cair? E ele, assim, é que o meu pé não alcançou no chão, então, a cama tava alta. Aí, o que que a gente fez, né, pra não precisar comprar uma cama, a gente conseguiu chamar um marcineiro e o marcineiro conseguiu, dava, né, toma, cuidado, gente, não vamos replicar, tem que tudo ver se dá. Aí, o marcineiro conseguiu cortar direitinho ali, tudo direitinho, um pedaço, né, do pé da cama e a gente conseguiu adaptar, ele conseguiu levantar e colocar os pés no chão. Isso é muito importante, né, Adri? Muito, muito, muito importante. Com a altura, eu sempre digo o seguinte, a gente precisa sentar na cama e conseguir manter os pés no chão, os joelhos flexionados em 90 graus, isso é muito, muito importante mesmo, a gente precisa sentir o chão, tem que estar confortável, tem que se sentir seguro, né, é importante que a pessoa sente na beirada da cama e apoia os pés no chão. Principalmente quando a gente acorda de manhã, né, às vezes levanta muito rápido e dá aquela tonturinha. E tem esses apoios aí? Isso, tem alguns que agora já tem também para vender, já tem no mercado, não sei o preço, mas são algumas possibilidades, né, que dá para pedir para o marcineiro fazer, a gente mede direitinho, né, na casa, lá na, Adri, na casa do meu pai, ele é amigo do marcineiro, então, em vez dele comprar, né, que com certeza sairia um pouco mais caro, aí o marcineiro conseguiu adaptar, sim, ele colocou barras aí bem fortalecidas de madeira, bem próximo à cama, para apoiar ele, né, para levantar, assim, graças a Deus, agora ele, tenho certeza que ele está mais seguro, porque, a exemplo da dona Carmen, que caiu várias vezes no banheiro, o meu pai caiu várias vezes na cama, ao sair da cama. Sabe, outra coisa importante também que eu estou lembrando, Michelle, são as cabeceiras, a importância que tem uma cabeceira na cama, para que a gente possa também estar sentando e se sentindo seguro, né, porque agora com a tua cama, as box, a maioria não tem a cabeceira, então, isso é bem complicado, porque daí tu acaba acomodando vários travesseiros, aquilo fica muito fofo, então, acaba perdendo essa segurança, né. Isso aí, o Adri, a gente está quase esgotando o nosso tempo, eu queria ver, assim, agora, a Carmen também está aqui com a gente, então, a gente, para encaminhar já o encerramento das nossas dicas, assim, o que a gente tem, assim, de mais primordial, não sei se já passou todas, mas, assim, o que a gente tem de mais primordial agora, de dicas, para que a gente possa dizer para todo mundo que está nos assistindo, assim, algumas dicas essenciais aí. Bom, primeiro lugar, é poder olhar as suas necessidades, poder observar, agora a gente tem tempo, poder observar a sua casa e saber quais são as minhas necessidades nesse momento, né. Bom, preciso adaptar ali, preciso cuidar mais do tapete, agora, com essa questão de chuva, tem que tomar cuidado, o piso molhado, né, onde é que eu vou colocar o guarda-luva, em cima. E, Adri, eu acho bem importante, a gente acabou não tendo tempo, porque o tempo passou muito rápido, né, mas eu acho que uma dica que eu e tu conversamos até antes da gente entrar no ar, que eu acho que é importante trazer, é a atenção plena e o uso do celular. Com o isolamento social e com o aumento do uso da tecnologia, né, pessoal, independente da idade, a gente tá sempre com esse aparelhinho na mão, olhando, vendo se recebeu alguma mensagem, vendo o YouTube com algum vídeo interessante que a gente recebeu do amigo, e isso tira a nossa atenção. Então, assim, a gente precisa cuidar, por mais que, no caso das mulheres, né, puxando um pouquinho aqui o assado para as mulheres, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente tá tratando de quedas, a gente tem que tomar cuidado. Os celulares, as pesquisas apontam que ele tá aumentando significativamente o número de quedas, por quê? A gente caminha com o celular e perde a atenção, resvala, tropeça, cai da escada, a gente vai querer atender o celular falando, fazendo comida, e aí a gente, então, esse celular aqui que é muito amigo nosso, ele tem sido um companheiro muito importante, ele também precisa de cuidados para não causar mais acidentes. É isso, Adri? Isso, perfeito. Foi ótima lembrança. Michele, a gente olhando para o relógio e acaba esquecendo de coisas fundamentais, porque o quanto o celular tá na nossa vida, no dia a dia, pra tudo, é uma receita que eu quero ver, é atender alguém, tá tudo no celular hoje, né? E a gente acaba e olha que a gente nem falou da cozinha. Isso, a gente precisa realmente evitar realizar duas coisas ao mesmo tempo, a gente precisa, no caso, assim, se a gente tem uma tendência, se a gente quer se preservar pra não cair, a gente tem que evitar fazer mais do que duas coisas ao mesmo tempo, e principalmente o uso do celular, mas que seja qualquer outro utensílio, né? A gente procurar prestar atenção e ter foco naquilo que a gente tá fazendo, a gente ter uma atenção plena pra aquilo que a gente tá fazendo, se é caminhar, principalmente na rua, pessoal, a gente precisa ter cuidado. Ao atravessar, a gente tem alguns dados também que demonstram muitos acidentes aqui na capital Porto Alegre, nos corredores de ônibus, o pessoal, além às vezes de querer atravessar fora da sinaleira, vai atravessar fora da sinaleira e com o celular na mão, e isso aí causa acidentes que podem levar até a óbito, pessoal, então é muito sério, o uso do celular, ele é nosso amigo, mas ele pode também se tornar um perigo, dependendo da situação que a gente se encontra. E Carmen, vou chamar a Carmen aqui, tudo bem, querida? Tô aqui com o meu chimarrão, só esse que tem. E aí aprendeu algumas coisas que tu ainda não sabia, Carmen, nessa tarde de hoje? Aprendi, foi muito bom, a gente tá sempre aprendendo, né? A gente vai aprender, e o que a gente sabe, a gente ensina, o que a gente não sabe, a gente aprende, é muito bom, eu gosto muito de assistir os palestras, de participar. Que coisa boa, queria deixar aqui um abraço e um agradecimento ao Hélio, que convidou a Carmen, o Hélio do grupo do Teresópolis, Cavalhada, Santa Rosa de Lima e Restinga, que convidou a Carmen pra estar aqui com a gente, que conhecia o histórico da Carmen e trouxe a Carmen aqui pra relatar, então, o lugar onde realmente mais acontece quedas, que é o banheiro. Fica aqui pra uma outra, a gente vai ter uma programação, gurias, muito importante, que a gente vai estar trazendo também outros ambientes que a gente vai estar falando sobre dicas, Adri. Então, assim, não falamos sobre a cozinha, não falamos sobre os ambientes, os outros ambientes da casa, às vezes o pátio também, as áreas externas são grandes fatores, tem grandes possibilidades de queda, mas a gente vai estar trazendo isso numa outra live que a gente vai ter no dia 16 do sete, semana que vem, na outra. Então, eu queria pedir agora pra Carmen deixar um recado, uma mensagem, Carmen, o que que tu gostaria de dizer, tu que já tem aí episódios recorrentes de queda, mas que agora tu já tá tão educada, tu aprendeu tanto e continua aprendendo, mas que dica mais importante tu acha, assim, tu queria deixar de mensagem pra quem tá nos assistindo? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Hélio e a vocês, a Adriana, a Michele, eu quero agradecer pelo convite, de terem escolhido a mim pra representar todo o grupo do SESC aí, da maturidade ativa de vários lugares, né, foi uma grande responsabilidade eu estar aqui com vocês agora. Espero ter representado bem a nossa maturidade. E a minha também é o conselho que eu quero dizer meio a mensagem é que se cuidem, tome mais cuidado e fiquem alertas com os sinais que o corpo dá, né, e se cuidem bastante e que se tem alerta nos sinais que o corpo dá e procurem se cuidar, procurem o médico, não deixem de se cuidar, não deixem de ir ao médico fazer os exames, tudo direitinho e sempre tomar mais cuidado, né, e é isso aí. Obrigado, Carmen. Gostaria de saber que nós façamos essa pandemia e que nós possamos nos encontrar todos nós com o grupo, eu conheço já a Adriana, a Adriana já veio na Restinga, gosto muito, Bé. Certo. Um beijo para vocês todos. Muito obrigado, Carmen, pela tua participação, agradecemos de coração e Adri, queria que tu também deixasse uma mensagem aqui para todo mundo que ainda está conosco, aguenta mais um pouquinho aí para a gente finalizar, qual é a mensagem que tu tem para passar aí para o pessoal referente a esse tema tão importante e essas dicas que tu trouxe para nós? Bom, então, para que a gente não caia de maduro, né, a gente precisa, sim, fazer pausas, porque a vida, ela requer carinho, ela requer intervalos, e eu acho que esse é o momento de a gente parar e repensar e reestruturar a nossa vida, né? Vamos nos cuidar, vamos colocar a gente como prioridade, vamos prestar mais atenção na gente. Obrigado, Adri, queria te agradecer a parceria nesse momento de estar aqui conosco, tu e a Carmen arrasaram, obrigado pelas dicas, obrigado pelo depoimento da Carmen e lembrar a todos que ingressamos, então, hoje, a gente deu start inicial a campanha de prevenção de quedas em pessoas idosas, né? Essa campanha, pessoal, tem como objetivo contribuir para a conscientização das causas e das consequências, né, das quedas por meio de dicas da importância dos hábitos cotidianos na prevenção e no cuidado de vocês aí e nosso, independente da idade, mas a gente quer trazer voz, quer trazer o protagonismo e o cuidado, principalmente para as pessoas idosas nessa campanha, está certo? Eu não poderia deixar de agradecer a todos os facilitadores, coordenadores de grupo do programa SESC Maturidade Ativa no Estado que estavam aqui presentes conosco. Obrigado de coração. Sem vocês e sem o apoio de vocês na divulgação das atividades e nessa construção coletiva do trabalho, nada disso seria possível. Que possamos cada vez mais alcançar todas as pessoas com esses temas tão relevantes e essas campanhas de significado tão importante. O nosso muito obrigado do sistema Fê Comércio Sesc Senac RS e até a próxima dia 16 do 7 pelo Facebook do Sesc RS. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Carmen. Tchau, Adriana. Tchau.